Olha a estrutura para o pessoal realizar esse porte Agora está 15 graus aqui, não tem ninguém dentro da água Tem manipulador que deve ser muito bom Olha que coisa mais linda Tem uns passarinhos dentro da água, estão nadando O pessoal não nada, os pássaros não nadam Aqui é Valença, é o melhor do ferote né Obrigado.